Olha galera, uma coisa incrível. Sempre mostrei aqui vários insetos da lâmpada, né? E olha aqui, ó. Eles caem aí na casa. Hoje tem pouco, tem dia que tem muito. Mas olha aqui, ó. Um outro inseto predando esses aí que caem da lâmpada, né? Olha, esse bichão aí, ó. Esse cascudão aí, ó, lindo e maravilhoso. Pra você ver, ele é bonito, né? Eu não sei se é uma espécie de rola-bosta, não sei o nome dele. Rola-bosta, galera, é um cascudo que tem aqui, viu? É um besouro rola-bosta que a gente chama, né? Esse aqui eu não sei se é um besouro rola-bosta de um... Porque são várias espécies, né? Mas enfim, é um cascudo aí. Ele tá predando um insetinho que cai da lâmpada aí, ó. Ele tá deixando só a carcaça. Olha, ele percebeu a minha presença e... Saiu do local, né? Ele deixou aqui parte da carcaça desse inseto. Outra parte ali, ó. E saiu. Foi em direção de outros. Foi em direção de outros. Foi em direção de outros. Foi em direção de outros.